Música Música Muito boa noite Brujim Abaim Sabe que Outro dia eu estava passeando com minha filha Alguns dias atrás Ela falou pra mim uma frase muito interessante Ela falou Aba, quem inventou as férias? Aí eu falei Boa pergunta Ela fez uma segunda pergunta Aba, na tua época também tinha férias? Tinha férias Pessoal, eu queria Começar com vocês Eu vi uma história que me chamou muita atenção Vou contar um pedacinho da história pra vocês E o resto da história eu conto daqui a pouquinho Sabem que O meu sangue halabi Viu uma história racídica muito interessante Vou contar pra vocês uma história Que eu vi Na verdade é o seguinte Sabem que A gente esteve dentro da história do nosso povo Faz mais ou menos 200 anos atrás Começou Começou um grupo de Rebes racídicos Então esses Rebes todos Eles tinham o nome da cidade de onde eles vieram Então o Rebe de Satmer Porque ele chama assim Não é que esse é o nome dele Porque ele veio de Satmer E daí por diante Todos os outros Rebes Então olha que interessante Um dos Rebes Um dos Rebes Famosos De 2 Mais ou menos 1800 É chamado de Vrei Chaim Vrei Chaim na verdade é o nome do livro dele É o Rebe de O Rebe Ele se chamava Reb Chaim Alberstam Tá bom? Ele é Fundador da racidu Chamada Tzanz Em Israel especialmente Ela é muito conhecida Então Esse Divrei Chaim 1800 Ou Que é o nome do livro dele Reb Chaim Alberstam Zichron Libra Chaim É a mesma pessoa Ele Só pra vocês conhecerem Na verdade A história da vida dessas pessoas É interessante Teve uma vida um pouquinho conturbada Teve que casar algumas vezes Porque perdeu a esposa Mas Ele teve Familiar dele Só pra gente se localizar um pouquinho Tem uma racidu gigante Chamada Bobov Se você for Embora Por exemplo Na hora do Da escola Você vê um monte de escubas Aquele ônibus amarelinho Saindo um atrás do outro Tudo escrito em índice Mas é Dezenas Centenas E milhares de pessoas É uma racidu gigante O Rebe de Bobov Vrev Shlomo Alberstam É família Desse Divrei Chaim Do primeiro Rebe de Tzantz Tá bom Só pra gente se localizar um pouquinho Esse Divrei Chaim Que é Rebe de Tzantz Ele tinha Um neto O neto dele Também virou um racidu Um Rebe Eu não conheci Essa racidu De novo Presta atenção Porque cada Cidadezinha Tinha um Rebe Antigamente E o state Ou a cidade Lá era igual Uma rua Hoje em São Paulo Uma rua em Nova Iorque Era um bairro lá Uma cidadezinha Era uma rua Que nem hoje Então Esse Divrei Chaim Tinha um neto O neto dele Teve uma racidu Chamado Kalicher Ele veio de Kalicher Da Nituânia Então é chamado Rebe de Kalicher E qual a história? O pessoal Ele contou a seguinte história Falou que Uma vez Quem Na verdade É o Pedestal Quase de todos os Rebes O primeiro É o chamado Bal Shem Tov Então olha que história Bomba pessoal É o seguinte Uma vez Bal Shem Tov Tava com muito 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 frio Tudo isso Quem contou Foi o neto Do Rebe de Tzanz Que é esse Kalister Rebe Então Uma vez O Bal Shem Tov Tava muito frio Era Sukkot Ele não queria dormir Sozinho na Sukkot Falou Se eu dormir sozinho na Sukkot Vou ficar incomodado Eu não vou cumprir a mitzvah Tem que estar tranquilo E não achou ninguém Que queria dormir Com ele na Sukkot Não sabia o que fazer De repente Ele foi Procurou 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 Ele viu um Eudim E falou Esse Eudim Eu acho que eu consigo Convencer A dormir junto Comigo na Sukkot Ok Só que ele viu Que o Eudim Parecia negociável Mas não estava Querendo ir pra Sukkot Até que Ele chegou pro Eudim E falou o seguinte Olha Se eu te prometer Metade do meu Olama Aba Disse o Bal Shem Tov Pra esse Eudim Você Dormiria Na Sukkot Comigo nesse dia frio Aí ele falou Mais ou menos Tá muito frio Falou E se eu te prometer Ashirut Disse o Bal Shem Tov Pra esse Hasid Você Fica rico Aí ele falou Tá melhorando Tá melhorando Continua a negociação Que talvez eu vou Até que Ele falou Olha Eu vou te dar Então vamos fazer assim Eu vou te dar Metade do meu Olama Aba Uma parte do Olama Aba Não falou metade Uma parte do Olama Aba Riqueza Filhos Na Sukká Passou muito frio Ele ficou doente Então o Bal Shem Tov Foi visitar ele Falou pra ele Olha Eu queria agradecer Que você veio comigo Na Sukká E eu queria pedir Um favor pra você Aí esse racista Falou sim O que você quer O Bal Shem Tov Falou Eu queria Que você abrisse mão Da promessa Do Olama Aba De não sentar comigo No Olama Aba Aí ele falou pra ele Mas Como é que é Ele falou Olha Se você abrir mão Da promessa Que eu te dei Do Olama Aba Eu garanto pra você Os filhos e tal Mas eu garanto que você Vai ter uma vida longa De verdade Não é vida Não é pouca coisa Vai ter uma vida saudável E longa de verdade Esse Hassid falou Uma vida longa De verdade Garantida Eu aceito Beleza O Rebbe Contou essa história E Continuou o Tish Cantando lá E o Tish Continuou rolando Depois do Tish Um dos Hassidim Foi pra O Rebbe Que tava contando Essa história E falou pra ele Rav O Hassid Fez certo ou não Ele abriu mão Do Olama Aba dele Que o Bal Shem Tov Tinha prometido Pra ele Em troca De ganhar E Ruh Tem uma vida Mais longa Mas tá certo Isso ou não Antes de responder Pra vocês Eu fiquei muito Na dúvida Quando escutei História e parela aqui Eu queria abordar o tema Eudir 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 Alto Baixo Homem Mulher Independente Qual o maior Resource Que uma pessoa O maior recurso De uma pessoa Pode ter Eu fiquei procurando Um pouquinho Pessoal Obviamente que Tudo que vocês devem estar imaginando Também é verdade Mas eu acho que tem um Muito importante Sem desmerecer os outros Vamos dizer Não sei se é o maior O único ou maior Mas tá lá em cima Com certeza Da pirâmide É o seguinte A gente sabe que tem uma Categoria De pessoas Alguns poucos Indivíduos Que eles estão isentos De qualquer tipo De mitzvah Quem são esses indivíduos A Guimarã fala muitas vezes A Mishinayot Fala muitas vezes São três indivíduos Heresh Shotevekatana Heresh é uma pessoa Surdo-muda Heresh-shote Vamos traduzir Esses dois É um indivíduo só Vai É uma pessoa surdo-muda É uma pessoa que Infelizmente não tem capacidade Mental Né Alguém que não tem capacidade Mental Vamos chamar assim E um catar Uma criança Até ele ter bar mitzvah Ou ela ter bar mitzvah Nesses Essas duas pessoas Vamos resumir assim Pessoa incapacitada Mentalmente Coitado Ou Uma pessoa Que ele é uma criança Ele tá isento De todas as mitzvahs Do mundo Todas Por exemplo Tem nove pessoas E ele Não tem minhah Tem um casamento A gente precisa de duas testemunhas Ele não conta Pra testemunha Alguma coisa Que uma mulher Ela possa testemunhar E tem coisas que a mulher Sim pode testemunhar Se ela é uma criança Ela não testemunha Depois que virou adulta Ou ele virou adulto Sim Agora Agumara fala uma coisa interessante Qual a definição desse Heres Como é que eu sei se alguém É um heres É um pouco subjetivo isso Heres é uma pessoa incapacitada Né Intelectualmente Como que eu sei se essa pessoa É heres Choteu Ele é bobo Vamos chamar assim no português Como que eu sei isso Tem um jeito de definir Teste de QI Psicólogo Quem vai definir isso pra gente Então Agumara fala pra gente Uma definição muito curiosa Agumara fala no tratado de Haggah Na página 4A O seguinte Eis eu chote Quem é essa pessoa Que é um chote Que ele é um bobo Vamos chamar assim com respeito E essa pessoa está isenta De todas as mitzvot Ameyavet kolumashinutnimlo Você dá uma coisa pra ele Ele joga fora Por exemplo Você dá uma moeda pra ele Ele joga Você dá uma pedra pra ele Ele guarda Uma pessoa que não tem discernimento Ele é chamado chote Ele não completa a miniana E todas as outras leis Que precisa de um adulto Eu fiquei pensando Uau Quer dizer Uma pessoa que a gente dá pra ele Alguma coisa Ele joga Ele é chamado um chote Ele é um bobo E não serve Que não é chamado Um ser humano Pra poder No quesito de mitzvot Novamente Com todo o respeito Sem desmerecer Razão de Shalom Ninguém Porque cada nexamá Que está no mundo Tem sua razão de ser E quem somos nós Pra saber qual nexamá Melhor Mas isento de mitzvot É um fato O Allahá fala Então olha que interessante Eu fiquei pensando Um dos maiores Uma maior parte do tempo Que a pessoa tem Durante a vida dele Se a gente observar A olho nu Vamos usar de microscópio A pessoa fica rodando Sobre o dinheiro Ele está Por exemplo A pessoa está no trabalho Obviamente Ele está preocupado Com o dinheiro A gente espera Se a pessoa Escuta uma notícia No jornal Ele já escuta De alguma empresa Ele fala Tem ações lá Ele já está ligado Se ele não tem Talvez ele vai querer ter E comprar ou vender Ele vai no Cris Shabbat Mesmo que não deveria ser assim Ele quer escutar Alguma oportunidade De alguma coisa Então a pessoa está sintonizada Porque de verdade Make sense A parnaçá Uma responsabilidade Do homem Então a pessoa A pessoa está preocupada Então grande parte do dia Se a gente olhar Quantas mensagens A pessoa tem no celular dele Quantas tem a ver Com a parnaçá A pessoa sustenta da pessoa A gente vê que são muitas Porque de fato O dinheiro ocupa Grande parte Do tempo E do espaço Emocional Da cabeça da pessoa Agora Como chama dinheiro hebraico O pessoal Zuz Por que que Agumara pergunta Por que chama Zuz Zuzim Agumara fala Porque Zaz Um compra O outro Vende Quando um ganhou na bolsa O outro perdeu Quando um comprou Um apartamento barato O outro teve que vender barato Então é sempre Zuz O dinheiro vai E ele volta Daí que Agumara fala Que o dinheiro Agumara é chamado de Zuz Porque ele vai e volta Agora Tem De novo O dinheiro ele é muito importante Mas tem outro resource Que ele vai e nunca mais volta E não é chamado Zuz Qual é o outro resource O pessoal Queira falar um pouquinho Sobre ele hoje à noite É o tempo O tempo a gente dá Menos importância Mas o tempo Nunca mais volta O cara fala Puxa vida Alguém longe da gente Tá bom Tinha tal negócio E eu perdi Talvez amanhã Você vai ganhar A pesada chama Em dobro, Habibi E vai rir Vai gargalhar da situação Mas o tempo E a gente fica preocupado Mas o tempo que passa Não sei porquê O ser humano Ele não se preocupa tanto E o tempo Nunca mais na vida volta Um bebê Enquanto engatinhava Ele vai E vai começar a andar E ele nunca mais Voltar a engatinhar Uma criança Que gostava De andar de bicicleta Ele gosta de andar de bicicleta Mas ele vai querer Andar de moto Depois de carro Depois de Foguete Mas não vai mais E vai andar de velotrol O tempo nunca mais na vida De uma forma Vai ser amanhã Senão vai ser amanhã Isso muda Quando vai ser Um Kipur Quando vai ser Sukkot Quando vai ser Poim Todas as festas E todo o calendário judeu Agora Eu fiquei pensando Quando eu Olhem que bomba Pessoal que saiu daqui Quando nós saímos do Egito A gente entrou no Egito Como escravos E saímos Como Como pessoas Livres Olhem que bomba Nunca tinha pensado assim Nunca tinha visto isso Para mim Uma pessoa livre É uma pessoa Que estava sem algema Até hoje Ou até Alguns dias atrás Quando estava preparando Algumas horas Esse shiur Mas A Torá falou para a gente Você saiu do Egito O Rabi Bisham falou Vou te dar uma primeira mitzvah A primeira mitzvah É que agora Você Domina O tempo O que quer dizer isso? A tradução da palavra Bene Chorim Livre De acordo com a Torá Que o Doshá Qual que é? Você Tem controle do tempo Em contrapartida Quando você Estava no Egito O que você era? Escravo E qual o problema De ser escravo Em especial Que alguém Manda no seu tempo O farol Falava Para a gente Acorda Hoje três da manhã Todo mundo tinha que acordar Agora você vai trabalhar Todo mundo tinha que trabalhar Agora você vai pescar Todo mundo ia pescar Agora você vai andar De ponta cabeça O paraó Ele controlava O tempo O dia de cada um de nós Ou seja O problema De ser um escravo Em especial Não é Que eles estavam no Egito E não podiam ir para Miami Para as férias Eles não podiam sair Da Fronteira A diferença Entre um escravo E não É que um escravo Não Assim que a Torá Define para a gente A primeira mitzvah Da Torá Doshá Um escravo É uma pessoa Que não tem controle Do tempo dele Está subjulgado Alguém Uma pessoa livre É uma pessoa Que ele está Com o tempo Na mão dele Essa definição Da Torá De uma pessoa livre Um escravo Foi novidade Nunca tinha visto Isso na minha vida Ou seja Quando a Kadosh Baruch Hu Falou para cada um de nós Você vai ter 120 anos de vida Bem-vindos Para o Bezerat Hashem Isso se traduz Em 43 mil E 800 dias Cada um desses dias Nunca mais vai voltar Esse é um resource Talvez Sem desmerecer O dinheiro Maior do que o dinheiro Porque o dinheiro Volta A Bezerat Hashem E volta em dobro Em triplo Em milhares de vezes O tempo A maior pessoa do mundo O maior sábio O maior ignorante Independente de quem for O tempo nunca Mais volta Na vida da pessoa Inclusive Eu vi Tem um Midrash Curioso Ele é trazido Em alguns livros Eu vi ele no Mirtav Melial E vi uma vez Em nome do Rebbe Diguer Os dois faziam a mesma pergunta Está escrito que Rebbe Akiva Assim diz o Midrash Ele estava dando o shiur E as vezes Quando ele via Que um aluno Começava a pescar Dormir Batei a cabeça Na mesa Então Rebbe Akiva Contava esse Midrash Qual que era o Midrash Que Esther Amalka Purim Teve 127 Províncias Que ela governava Assim diz o Midrash E ela viveu 127 anos Assim diz o Midrash E aí Rebbe Akiva Sempre que viu os alunos Dormindo Ele contava isso Pessoal Se eu escutasse isso Provavelmente ia dormir Mais fundo ainda O cara está indo dormir Vou te contar uma coisa Que vai te fazer acordar O que? Esther Amalka Teve 127 províncias Que ela era dona Muito mais do que O presidente dos Estados Unidos Só tem uma Ela teve 127 províncias No mundo inteiro Quase que era o mundo inteiro Assim falava em Megillah E ela viveu 127 anos Então eu pergunto O Mirthav Melial E Rebbe de Guer Em lugares diferentes Diz como isso fazia os alunos acordarem Olha que interessante Ele falou o seguinte Olha Eles falam O seguinte Se você pegar 127 países Que ela Mandava sobre Esther E tinham 127 anos Provavelmente Dá uma média De um país Por ano Que ela conquistou Durante a vida Mesmo que ela não viveu No palácio Tudo isso Então Se a gente for ver Quanto vale um mês Um mês Provavelmente Vale uma região Já de um país Um dia Vale talvez Uma cidade Daquele um país E um segundo Vale talvez Um bairro Então o Arabi Akiva Quando viu os alunos Dormindo Fala Rabibi Cada segundo De Esther Amalcá Valia um bairro Que ela ia conquistando Porque o Midrash Falou pra gente Que ela viveu 127 anos E por isso Ela conseguiu Dominar Ter poder Total Sobre 127 Países do mundo Então o Arabi Akiva Falava pra eles Olha Quanto vale Cada minuto Cada minuto Vale milhões Muito mais do que milhões Porque milhões vão São bem gastos E Bezat Hashem Hashem Manda de volta O tempo da pessoa Nunca Mais Volta Não é à toa Que um dos homens Que mais revolucionou O mundo inteiro Na história da Torá Que do Shai No mundo mesmo Foi Avram Avino Qual foi o louvor De Avram Avino Avram Avino Estava indo falecer E aí Hashem Precisa fazer um espelho Pra Avram Avino Imagina falar a palavra Sobre Avram Avino O que já tem pra falar Sobre um homem desse Falar que ele trouxe Pessoas pra Torá Que ele difundiu O monoteísmo Hashem resumiu Toda a vida De Avram Avino Em poucas palavras Com respeito O resumo De Avram Avino Olha que bomba É que é um homem Que usou seu tempo Só isso Só isso nada Habibi Isso é a maior coisa Do mundo Alguém que usa O tempo dele Do melhor forma possível Cada um com seu potencial Que mais Hashem Pode pedir dessa pessoa Esse é o maior louvor Que tem Usar o tempo De uma forma produtiva Eu vi uma história Pra gente ver Como que O pessoal pode Transformar o tempo dele Em algo Eterno A história verdadeira Telefone toca Na casa De uma família E O nome da família Só o nome que não é verdadeiro Tem nomes famosos No mundo Rabinovitz Pegaram Então é um nome famoso Mas o nome da família Não é verdadeiro Mas a história é 100% verdadeira Então Eu vi no livro lá Colocaram o Rabinovitz Eu vou repetir Mas a história verdadeira Só o nome que não Mais uma vez Então Atsalá Liga E fala Olha Tá tudo bem Como assim Atsalá não liga no meio da noite Pra ninguém Pra falar que tá tudo bem Mas Seu filho teve um acidente E ele se machucou um pouquinho Então os pais Ficaram obviamente desesperados E O que quer dizer que tá tudo bem Fizeram mil perguntas Mas O indivíduo da Atsalá Falou por favor Vem até o hospital Eles foram pro hospital Correndo E assinaram A papelada que tinha Lá Pra responsabilidade Do filho E tal E aí O filho fez Uma operação Que ele se machucou Num acidente de carro E aí O Médico falou Olha É muito importante Pra recuperação Do seu familiar Do seu filho Que vocês se mantenham Calmos Porque se ele ver Vocês calmos Ele vai ficar mais tranquilo Vai se recuperar melhor Se não Ele tende a não se recuperar tão bem Ok Esse cara falou assim O pai falou Como é que eu posso Ficar calmo No momento que meu filho Tá na cirurgia Eu nem vi o que aconteceu Com ele Eu sentei pra assinar A papelada Ele já tá lá dentro Então o pai Desceu No hospital E dentro de muitos hospitais Lê o Mismor Até que ele chega Ele conta no passuk Ele conta no passuk Hav Gimel 23 Desse mesmo capítulo E lá tá escrito o seguinte Vanit Amit Imach Hashem David Ameler contando Que eu Maiúsculo Hashem falando Estou sempre com você David Ameler Segura na hora Na hora que ele falou Essa frase O pai O pai falou Uau De verdade Hashem falando comigo Eu estou com você Eu abri um pé Caleatório Olha o passuk Eu estou lendo Estou com você Hashem dizendo Segura na minha mão direita Esse homem queridos Esse homem queridos Encalhou No bom sentido Naquele passuk E ele conta Que ele ficou repetindo Aquele passuk Na frente do Arona Kodes Daquele pequeno Arona Kodes No hospital Durante uma hora O mesmo passuk Vanit Amit Imach Eu estou com você Arrasta a beiada em mim Segura na minha mão Direita E repetiu uma vez Duas vezes Dez vezes Vinte vezes Depois ele sobe Porque o médico falou Que depois de um certo tempo Tinha que subir Ele sobe E o menino Foi tendo a recuperação E foi Melhorando 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 Com o tempo Até que Esse pai Estava com o filho Já no quarto normal Já saiu da UTI Da semi-intensiva Ele está andando No corredor Já quase que indo embora Com o filho No último dia Aparece um senhor De equipar Do outro lado do corredor E começa a andar Em direção a ele E fala para ele Olha eu quero te agradecer Aí o pai olha para trás E fala Não deve ser comigo Aí esse senhor Fala para o pai Da criança Eu quero te agradecer Ele fala assim Acho que você está se confundindo Desculpa Eu estou cuidando aqui Do meu filho Que chegou aqui faz duas semanas Não tenho que me agradecer Eu tenho que agradecer A Xenco E o filho ficou Bom mas você não tem Que me agradecer a nada Ele falou Olha deixa eu te contar Uma coisa Eu estou no hospital Aqui também faz Umas duas semanas E Eu estava com Um problema Eu estava com um futuro Bastante duvidoso Eu estava muito 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 chateado Não sabia mais O que fazer da minha vida Os médicos não estavam Nenhuma perspectiva boa Para mim Teve um dia Que eu entrei Aqui na sinagoga Aqui Desse hospital E Eu cheguei lá E para o meu susto Eu quase desmaiei Eu vi que tinha uma pessoa Dentro da sinagoga Normalmente esses lugares São vazios Entrei na sinagoga E tinha uma pessoa lá Apoiada no Arona Kodesh Falei Não pode ser verdade Eu fiquei de quieto Atrás Olhando assim E eu vi essa pessoa Repetindo o mesmo passu Com o mesmo verso Eu fui procurar o passu Fui ver o que estava falando Uau Eu realizei Para mim mesmo Que tinha um Yudi lá Falando um passu Que eu não era o único Yudi Naquela situação E tem mais algum Na mesma situação E você estava falando Algum passu Que a Shem está segurando Na mão direita Segura na mão direita De a Shem Eu vi que eu não estava sozinho Naquela mesma noite Eu voltei para o quarto E falei para a minha esposa Do hospital Olha Puxa vida Eu vi uma pessoa sincera Nós precisamos fazer Alguma mudança Na nossa vida É um sinal de a Shem isso É impossível Que eu venha para o hospital E vi justo isso Nesse mesmo momento Que eu entrei lá Eu voltei para casa E fiz algumas mudanças E eu queria te contar Que essa equipa Que você vê hoje Na minha cabeça É fruto de há duas semanas atrás Eu ter visto A sua sinceridade Lá embaixo Na sinagoga Aqui desse hospital Isso é transformar Um minuto Em eternidade Quando a gente Quando a gente usa Um minuto bem usado Pessoal Com a ajuda Ele tem o poder Porque nós conseguimos Pegar minutos E transformar isso em horas Anos Séculos E eternidade Olha que interessante Podemos ler um tomo Para tanto Por quê? Porque o tempo Do um Yaudi Ele vale mais do que ouro Não ouro Por isso Que Shabbat Se lê sete aliot E dia de semana Se lê três aliot E não pode se lê quatro aliot Por quê? Eu quero adicionar mais uma aliá Vai ficar querendo Por quê? Porque segunda e quinta Desagumará para a gente São dias que as pessoas Precisam trabalhar Mas mais uma aliá São mais dois minutos Sabe quanto vale dois minutos? Por isso que é proibido Adicionar uma quarta aliá Na segunda ou na quinta Por exemplo Isso é chamado Tirhá de Tsebura É isso mesmo Quando a gente vai Num casamento E tem quarenta e cinco minutos De tolerância Isso mesmo Espetacular Mais de quarenta e cinco minutos De tolerância É Tirhá de Tsebura É isso mesmo Isso mesmo Inclusive, pessoal Esperar Um Rav Para recomeçar Hazará da Midah Por exemplo Terminaram a Midah A gente tem o costume De esperar o Rav Para começar a Hazará Repetição da Midah Por que que se pode fazer isso? A única razão Que a gente pode esperar o Rav Sabe por quê? Porque está escrito na Alahá O Kafah Haim traz Que a gente costuma Por respeito A esperar o Av Bedin O chefe do Bedin Ou sei lá O Rav da sinagoga Quem for Por quê? Ah, mas E o tempo das pessoas? Diz o Kafah Haim Assume-se que as pessoas Abrem mão Em respeito ao Rav Se não fosse por isso Seria proibido Em respeito ao Tempo do Kahal Da congregação Por isso Ainda assim Traz o Kafah Haim O Rav Quando está rezando Lá na frente Não pode demorar tanto Não está escrito Que ele precisa Pular palavras E terminar Midah Junto com Fórmula 1 Mas ele não pode Demorar muito Por quê? Porque está escrito Que Rabia Kiva Quando rezava Sem minharn Demorava muito Quando Rabia Kiva Rezava no Betacnes Ele era Mekatzer Por quê? Porque ele sabia Que as pessoas Estavam esperando ele Para recomeçar Hazará E ele falou Olha O tempo das pessoas É santo Mais do que o dinheiro Porque o dinheiro Volta E o tempo Nunca mais volta Eu fiquei pensando Se o tempo É tão valioso Pessoal E a gente Consegue Transformar Minutos Em eternidade Eu queria contar Para vocês O que é Parte do nosso povo O que tem dentro Do sangue De cada um de nós Que está escutando o Senhor Minha filha Me contou Anteontem Minhas histórias Eu chorei Quando escutei De verdade Se alguém Entender a história Não é porque a história É comovente Mas tenta viver a história Queridos Espero que a Shem Dê a chance De eu transmitir Ela direto Para vocês De uma forma Sensata Um casal De russos Que morou Em Israel Durante muitos anos Num belo dia Ou não tão belo O marido Foi um Prolamabá Cessor de viver Nesse mundo E a esposa Falou Eu quero falar Algumas palavras Sobre meu marido E aí falar No Betacnes É um pouco difícil A mulher vai subir A falar no palco No púlpito A gente não Costuma ver isso Mas o Ra falou Puxa vida Aqui A gente não está falando De uma mulher A gente está falando Da mãe Da esposa Melhor dizendo Do falecido Tem que ter respeito Tem que ter respeito Com os sentimentos Dela Então Essa mulher Subiu no púlpito E falou as seguintes Palavras Olha Todos vocês sabem Que a gente morou Na Rússia E morou Algumas dezenas De anos Em Israel Todo mundo sabe Que a gente Não teve filhos Vocês devem estar Imaginando Que a razão É alguma incompatibilidade Entre eu e meu marido Entre meu marido E eu falecido Eu queria contar Para vocês Uma coisa curta Que eu acho Que isso resume Meu marido Quando nós morávamos Na Rússia A gente não tinha A possibilidade De ir no Migve E a única razão Que nós não temos Filhos É porque meu marido Nunca tocou O dedo Em mim Durante dezenas De anos Que nós morávamos Na Rússia Porque não tinha Como eu ir no Migve E quando eu cheguei Aqui em Israel Eu já era um pouco Mais de idade E meu marido também E por essa razão Nós nunca tivemos Filhos E desceu do púlpito Uau Isso é Amanetzach Pessoal Isso é transformar Uma vida E uma eternidade Um homem E uma mulher Casados 100% de acordo Com o Alahá No mesmo quarto Na mesma casa Com as portas Trancadas Meu marido Nunca tocou em mim Porque não tinha Migve Não é um dia Que ele foi passar O fim de semana Em Paris Não tinha Como ir no Migve Era Rússia comunista Não podia ir Meu marido nunca Tocou em mim Uau Que espete Que espete De Am Anetzach De povo Eterno E falando em tempo Eu fiquei pensando Bastante Eu queria conduzir A fase do Shur Final Aqui A gente está falando De tempo Hoje Queridos Que a definição De liberdade É controlar o tempo E definição De escravidão Como a gente mencionou No começo do Shur É que do Shachodesh Que antes o Paraó Controlava o tempo E depois o tempo Foi dado Nas nossas mãos É isso que define A saída do Egito Muito mais Do que tudo Assim diz os fornos Para a gente Como eu mencionei Para vocês anteriormente Fiquei pensando A nossa geração Tem a maior Brajá do mundo Eu lembro que Para fazer passaporte Alguns anos atrás Quando eu era pequeno Ou você ficava Na fila Cinco da manhã Ou um pouco antes ainda Ou Se você tinha sorte Você deixava Alguém na fila Pagava para ele Trocava de lugar Com ele E ficava mais Algumas horas Para fazer o passaporte Hoje em dia Para fazer o passaporte Você agenda Nove e quinze Chega lá nove e dez Nove e quinze Vai fazer o passaporte Vai e volta Tem um pouco de fila Talvez tem Mas muito menos Do que antes Não sei que você vai Talvez já Logo antes das férias É um pouco pior Mas faz no Visto Mesma coisa Fila no banco Como assim? Banco? Só se for da praça Quem vai no banco Hoje em dia? Banco? É tudo online Quem mais vai no banco? Se a gente perguntar Faça um teste em casa Para as esposas Em qual agência Ou em qual banco Você tem conta? Talvez elas nem saibam Porque nunca foram no banco De fato Quem vai no banco Hoje em dia? Alguém precisa mandar Uma carta para alguém Como assim carta? Amigo, em doze segundos Você escreve alguma coisa Aperta send Não aperta send Desculpa Você clica Num botão virtual E a mensagem chegou Aonde precisa chegar Ninguém vai no correio Retira nada Mas hoje em dia O correio vem até a gente Quando é que tem correio? Não é? Carro? A gente está na geração Tesla Para com isso Carro Eu tenho certeza Que os nossos netos Ou um pouquinho mais Para frente Com certeza Vão falar para você Vovô Ou Te dito Bisavô É verdade Que quando você ia para a escola Assistir a motorista Ou tua mãe dirigia o teu carro? Ou teu pai dirigia o teu carro? Você fala Por quê? Como assim? Por quê? Porque hoje em dia Tem o Tesla Você anda E aí ele dirige Ou qualquer outro modelo Que apareça Por aí daqui a pouco Ele dirige sozinho Sem motorista Eu sempre pensava Quando era pequeno Que a geração Jetsons Lembram? Lembram de George? Não? Como chamava o filho? Elroy? Né? E tinha aquele E tinha o patrão Mr. Spacely Bom Então Babá eletrônica É isso mesmo Eu sempre achava Que a geração Jetsons Meus queridos Ela era algo Completamente utópico É verdade Pessoal Ficção científica Se vocês procurarem No Rav Google Escreva Jetsons No Rav Google Eles vão O Jetsons foi Introduzido ao mundo Em 1962 De verdade Ele é Categorizado Como ficção científica Mas daqui a pouquinho Alguém vai passar Uma borrachinha lá E vai transformar Aquilo em realidade Eu não tenho dúvida Que não falta muito Né? O tempo A gente tem muito mais Tempo livre Do que eles Porque antes Eu não preciso mais ir no banco Eu não preciso mais mandar carta Fazer passaporte É mais fácil Pra Você quer ir pra algum lugar Você aperta um botãozinho Em três minutos Tem um carro te esperando Aonde você estiver É um serviço De táxi De Uber Do que você for Se quer black White Yellow O que você quiser Então A gente tem mais tempo Do que nunca Como eu provo isso Pra cada um de nós E pra mim mesmo A pessoa é capaz De ver Duzentos filminhos De Whatsapp por dia Se ele não tivesse tempo Ele não conseguiria ver Nada disso Né? Quantas séries Dá pra ver? Séries? Para com isso Séries São temporadas Rabino Você tá desatualizável É um monte de séries De episódios De temporadas Na minha época Filme Era uma hora e cinquenta Duas horas E aquele de três horas Já era o Ragumelho Hoje em dia São horas e horas E horas E horas E horas Então Certeza que a gente tem tempo Pra ver tanta coisa Tantos likes E ter tantas propagandas De tanta gente Alguém foi lá E pintou a unha de amarelo Eu já tô sabendo No mesmo minuto Daí por diante Então a gente tem Muito mais tempo Do que nunca Eu vi um artigo Uma revista conceituada Que Estão até falando Que Por um lado A gente tem muito tempo É verdade Mas por outro lado Muito curioso A gente não tem Mais muito tempo Porque Quando a gente escuta Alguma coisa Ou Pode ser um filme Ou qualquer coisa Que a pessoa veja também Ele coloca na velocidade De um Vinte e cinco Um e meio Dois A gente tem tempo Mas ao mesmo tempo Não tem tempo Se você pedir Pra uma criança Ou pra um adulto Ler quatro páginas Ele vai ler as primeiras Três As últimas três Um áudio de mais de trinta segundos No WhatsApp Quarentezinho Um minuto já não vai Ninguém mais escutar A gente tem tempo Mas ninguém tem mais paciência Tem muito tempo Às vezes A gente não tem mais paciência Pra quase que nada Inclusive Olha que interessante Como chama um réptil Na Torah Em hebraico Como chama réptil Em hebraico Cheretz Cheretz É uma das comidas Que a gente não pode comer Réptil Lagarto Crocodilo A quem vai comer crocodilo Vai pra Campos do Jordão Tá cheio de crocodilo Já foram Tem restaurante Chamado crocodilo Então É uma coisa famosa Mas um Yildi Não pode comer Crocodilo Répteis Olha que interessante Pessoal Tava nas férias Estudando um pouquinho E tem quem explica Obviamente que esse não é Tradução literal Mas vale aqui a deixa Cheretzim São répteis É uma abominação E o Yildi não pode comer isso Cheretzim Vem da palavra Cheretzim Que corre A Shem tá ensinando pra gente Olha Se o Yildi tá sempre correndo Aquela ansiedade Afoito Que nós não controlamos o tempo Nós somos levados pelo tempo Isso é Cheretzim É errado O Yildi tem que saber Poxa vida Será que o tempo me leva Ou eu controlo o meu tempo Essa é a definição De um Ben Rorim Eu vi uma charge Outro dia Que tinha uma criança Olhando pro pai e pra mãe Sentados no sofá E obviamente que os dois Não estavam falando com o outro Mexendo no celular E a criança fala pro pai e pra mãe Pais Quer dizer pai e mãe Como que vocês passavam Um tempo junto Antes do celular O que que vocês faziam É verdade Boa pergunta Não sei responder Cheretzim O homem tá sempre correndo Homem que digo ser humano Eu fico me perguntando Pra mim mesmo Pessoal Pra onde eu tô correndo Terminou a reza Eu saio correndo Uma vez a pessoa Precisa sair correndo Outra acontece Mas a pessoa Sempre ouvindo a gente Tá correndo Eu tô correndo Pra minha parnaçá Quem falou que minha parnaçá Tá mais lá Saindo 30 segundos antes Do que ter ficado E escutado mais um Kadish Talvez minha parnaçá Vem triplo Aonde eu tô correndo Quem controla o meu tempo Quem manda em mim E Pessoal Eu queria fazer uma pergunta Pra cada um de nós Eu faria pra mim mesmo também Mas já que tô falando de Churro Então vou me incluir Quem de nós Alguma vez levou o jornal Estado de São Paulo Ou Folha de São Paulo Ou Globo Ou New York Times Onde a pessoa estiver escutando Tô Churro Já viu alguém fazendo isso? Não Mas pessoal Olhem o que a geração Fez com a gente É um teste difícil mesmo Hoje em dia Quem não faz isso? Quem é o gadolador Do mundo? Entendeu? Não interessa Quanto ele estuda por dia Que pode testemunhar Sobre si mesmo Eu nunca mexi no celular Durante a tefila Difícil isso Quem controla o meu tempo? Quem manda no meu tempo? Se eu não consigo Pessoal Tô falando comigo mesmo Que isso é eco Se eu não consigo Pessoal Ficar na hora da razará Sem mexer no meu O que for lá Qualquer programa que eu tenha Qualquer whatsapp Qualquer coisa que seja Pessoal Então de novo pessoal É uma coisa que virou um vício Tudo que eu não consigo Ficar sem fazer Cientificamente falando Isso é um vício Se toda vez eu chego em casa Preciso dar um chute na porta Eu sou viciado Em chutar a porta É um vício Se eu for num psicólogo Num psiquiatra Ele vai me falar Você é viciado? Ah é tão grave Chutar a porta? Pessoal Nós estamos vivendo Num mundo Que nós precisamos Da tecnologia Indiscutível Ela é muito importante No question Mas é necessário Sempre fazer um Apanhado De como que eu estou Entrando nisso Louco Anda na rua E vê as pessoas Se a gente pegar Um bisavô Ou um avô Que faleceu Fazer Ressurreição dos mortos Deixar ele no meio Da avenida paulista No meio da avenida angélica Olhando as pessoas Ele vai falar Por favor me mata de novo Não tem ninguém Olhando pra ninguém Não tem ninguém Falando com ninguém Quem controla o meu tempo? Eu? Eu tenho mais tempo Sim Mas na verdade Acabo não tendo tempo Nenhum também Se eu não prestar Muita atenção Sobre isso Eu tenho que ter Tudo visualizado No mesmo minuto Eu tenho que ter Cada post Do Instagram Ou do Facebook Ou de qualquer outra coisa Pessoal Agora eu não tenho Mas visto Eu preciso descobrir Quem ficou noivo E noiva Antes do noivo E da noiva Que não é difícil Mas hoje em dia Mas Bruco Pelo que? Você ficou noivo Ah, sério Não sabia Ah, é verdade Estou ficando agora Não estou exagerando Realidade Realidade Não é? Então, pessoal Presta atenção Às vezes eu fico Imaginando comigo mesmo Por exemplo Pessoal Vou aproveitar Deixa eu me permito Com todo carinho Como que é possível Não somente aqui Qualquer lugar Estou falando Como que eu posso Estar num churro Usando o celular Eu virei um viciado Estou falando daqui Estou na sinagoga Pronto Quando não é shabat Como assim? Eu preciso me controlar Quem manda em quem? Quem serve quem? Eu preciso do celular Indiscutível Mas preste atenção Para ele me servir Ou para eu servir? Se alguém chegar Para algum de nós E falar Olha, vou te vender um carro O único problema É que isso tem que passar De uma semana Um dia na concessionária Não falei seis Falei um Ninguém vai comprar esse carro Vou falar o que meu Habibi? O carro vem a me servir Ou estou servindo ele? Pessoal Pergunta difícil De ser respondida Quem serve quem? O celular me serve? A tecnologia me serve? Ou eu sirvo ele? Depois eu peço para os meus filhos Não mexe Como assim não mexe? Como assim não mexe? Tem momentos que eu não mexo? Fora aquelas horas que eu estou dormindo E ele está ligado E cada vez que tem Eu faço assim Pessoal No mundo da psicologia hoje E da medicina hoje Existe algo chamado Nomofobia O que quer dizer isso? São pessoas É uma doença Caracterizada Que a pessoa não consegue ficar Um minuto Sem o celular dele Por perto Nomofobia Tem outra coisa Muito interessante Da nossa geração Chamada É para ficar um minuto sem o celular Ele já está mexendo Tem outra coisa Chamada Olha que interessante Estou brincando Só no bom humor Pessoal Presta atenção Selucinação O que quer dizer isso, pessoal? Isso é um problema científico Uma doença Que é uma alucinação Que a pessoa acha Que o telefone dele tocou Ou ele recebeu alguma mensagem Ele olha e não tem nada E ninguém ligou para ele Isso é uma doença Pessoal Que nossa geração Selucinação Tá bom? É o seguinte Será que a gente consegue Queridos Em algum momento Ficar sozinho? A pessoa não sabe mais Ficar Não sozinho Consigo mesmo Se eu estou Sem o meu celular Por perto É incrível Terminou a razarada O que a pessoa faz? Mas são 30 segundos Eu não consigo ficar sozinho Fica com você mesmo Não fica sozinho Fica com a Shem No elevador Já viu mil vezes a mensagem Relaxa Pronto É isso mesmo Antigamente Quando eu estava com jovens Eles perguntavam Talvez quantas estrelas Tem um hotel Hoje em dia Eles perguntam Quanto rápido É o Wi-Fi do hotel Who cares Quantas estrelas tem Tem Wi-Fi? É rápido? Essa é a nossa geração Mas ainda assim Eu preciso de vez em quando Eu falo Uau Quanto ela me serve Quanto eu sirvo ela Quem manda em quem? Eu fico pensando Será que Ter tudo na hora No mesmo momento É um teste de geração Por isso que a gente está conversando Nada grave Mas a gente precisa estar Ciente disso Para melhorar cada vez Um pouquinho mais Será que isso não traz Um pouco de frieza E apatia pessoal? Eu queria contar Para vocês uma coisa Que eu Acabou De mudar O meu dia E eu cheguei em casa Contei para os meus filhos E para minha esposa Em momentos diferentes Naquele mesmo dia Sabem que Ravisrael Misalant O famoso mestre do Musar 1800 Viveu na época de 1800 Ele conta que Como que começou Esse movimento de Musar De ética De midote De trabalhar as características Do Yodhi E conta que Ravisrael Misalant Morou em St. Petersburg Ele conta que Num casamento Que ele estava presente O noivo Era o sapateiro E no público Os convidados Um dos convidados Falou para o noivo Em algum momento No casamento Ele falou Olha O meu sapato Está descolando Será que eu posso Passar amanhã Depois do casamento Para colar ele de novo? Quando Ravisrael Misalant Estava naquele casamento Ele percebeu isso Ele falou Olha A geração não pode Mais continuar assim Foi daí Que a história conta Que esse grande homem Que é um gigante Criou o movimento De Mussar De ética De comportamento De trabalhar as midotes Eu pessoal Fico questionando Para mim mesmo Será que a gente Não está voltando No mesmo ponto? Porque eu falo isso Para vocês Faz poucos dias atrás Eu estava em algum Betacneset E aí Eu entrei no Betacneset Eu estava sentado E tinha uma pessoa Atrás Estudando Gumará Antes de começar a reza Uau Que bonito Era muito cedo a reza A pessoa estava estudando Lá ainda antes Falei Uau que lindo E continuou rezando E no fim da reza Essa pessoa Levanta Para arrecadar fundos E para ela Dar cada passo Demorou mais ou menos Uns seis Sete segundos Cada passo A pessoa tinha Uma tremedeira no pé E não conseguia Andar direito Essa pessoa foi Tinha vinte Trinta pessoas No minhar Era muito cedo Então essa pessoa Foi Começou a pedir Passou E um deu Podia dar E na verdade Tinha vinte pessoas Ninguém sabia Que essa pessoa Vinha lá Então o cadal Foi dando Na volta Essa pessoa Indo chegar No caminho dele Essa pessoa pegou E soltou o dinheiro No chão Caiu o dinheiro Mas jogou Não caiu Essa pessoa jogou Aí Uma das pessoas Que estava lá presente Até falou Olha vamos ajudar E pegou o dinheiro de volta Até que um outro Retrocou Ele falou Ele que jogou Deixa aí Como assim Deixa aí Pessoa que não consegue andar Que veio de longe Que está triste Como assim Deixa aí Uau Mas espera aí E o homem do seu lado Que frieza Mas tem muito Mas presta atenção É um homem Que não consegue andar Se ele veio De duas esquinas De lá Que foi o caso Que eu perguntei Para ele Andando Para chegar Cinco da manhã Na sinagoga Que era o Miniano Queridos Ele andou Pelo menos Meia hora E aí Eu estava presente Na sinagoga Falei para ele Uau Da onde você é Começou a contar A história dele Ele falou assim Para mim Olha Na verdade Eu não joguei o dinheiro Porque era pouco dinheiro Porque eu vi que tinha 20 pessoas aqui Ninguém sabia O que ia vir Ele falou Dos 20 participantes Que estavam aqui Todo mundo me deu Alguma coisa Eu falei Então por que você ficou chateado Você jogou o dinheiro no chão Ele falou o seguinte Olha Sabe por que eu joguei Porque nenhuma das pessoas Que deu dinheiro Olhou na minha cara Ninguém Eu preciso do dinheiro Eu preciso infelizmente Não queria precisar Mas eu preciso também Que me tratem como gente E esse senhor Muito educado Tremendo Com olhos lacrimejando Começou a chorar Eu falei para mim mesmo Uau Geração smartphone Espetacular Mas tem algumas coisas Que a gente precisa tomar Algumas vacinas E colocar alguns band-aides Quanto frio eu sou Antigamente Quando a gente escutava De alguém que Se machucou alguma coisa A gente ficava como ouvido Hoje em dia Serve as notícias Um se machucou São duzentos que se machucaram Trezentos Avião cai Óbvio que avião cai Pula Isso aqui todo mundo já sabe Pessoal A gente nem olha mais Para quem está na nossa frente Ele falou Não é pelo dinheiro Ninguém olhou para a minha cara Falei para mim Uau Falei uau Que mensagem eu tomei Eu voltei para casa Falei uau Hashem O que aconteceu comigo Falei Você tem razão E eu preciso mudar O que o tempo fez com a gente Pessoal Não existe Ah mas meu macer já está full Diz o Rambam Não tem problema Mas uma palavrinha É obrigado a dar Inclusive diz o Rambam Para a gente Maior do que o mérito Do dinheiro Sem desmerecer É como eu dou aquele dinheiro Ah mas eu falo com as pessoas Olhando no celular Peraí Poxa vida Olha para a cara da pessoa Você não pode dar mais Para eu sinto muito Mas olha para os olhos Da pessoa Eu acho que Foi isso que Avramavino Queridos Falou na hora da queda Quando Hashem Chamou Avramavino Avramavino Falou Rinene Eu estou aqui Eu nunca entendi isso Óbvio que você está aqui Avramavino Falou uma das coisas Com o século XXI Eu estou aqui Estar aqui agora Olhando para você Estar aqui com você Não pensando No post do Instagram Não no like Do Facebook Não alguma coisa assim Uau Isso é Rinene E precisa ser um homem grande Para estar aqui agora Conversando com alguém Alguém fala Posso te pedir um conselho Pode Eu estou ouvindo Vai falando que eu estou ouvindo Como assim Você não está me ouvindo Você está me escutando Com o ouvido Igual o cavalo escuta O ser humano Escuta com olhos também É isso mesmo Olha que o Gondi Vila Fala pessoal terminando Olha que espetacular O Gondi Vila Acostumava dizer Quando eu vi isso Mudou minha vida Olha Estude O que você estiver estudando Como se estivesse Só uma pessoa no mundo Pega aquela Um Davi de Gumara Que você está estudando Como se estivesse Só uma página de Gumara No mundo Diz o Gondi Vila E como se fosse A sua única Hora de estudo Pessoal É o que chama No mundo De qualidade De tempo Não quantidade A qualidade Quanto eu consigo Ficar desligado Pessoal Quanto eu consigo Fazer três Quatro funções Ao mesmo tempo Ninguém consegue Poucos são Que conseguem escrever Com uma mão E tocar piano Com a outra Relações Interpessoais E também Vírgula Com a Kaduj Baruch Hu Não dá pra fazer Todas as coisas Ao mesmo tempo Eu tenho que me desligar Pra poder me ligar Com ele A Shem Com ele Meu marido Com ela Minha esposa Uma lição de casa Que eu falo pra mim mesmo Quando eu saio Quando eu saio Quando eu saio andar Com minha esposa Nem eu Nem ela Ninguém Levo o celular E se Poxa vida Se meu pai Minha mãe Saíram sem celular E se a vida Continua E a família Continua A Shem Vai ajudar Que no mérito Da Missir Se não levar O celular Não vai acontecer Nada E se Como assim E se meu casamento Não continuar Porque eu não faço Essa pergunta Como que eu vou andar Com ela no celular Na mão Eu tô com ela Eu tô com o celular Nem sei De repente eu olho Ela nem tá mais lá Eu nem percebi Porque eu tô no celular Ou vice-versa Vai andar com o marido Deixa o celular No carro Deixa em casa Vai conversar com o amigo Desliga aquela porcaria Fala Olha agora não Porque você me serve E não eu te sirvo Que Bezat Hashem A gente possa ser Ben Chorim E lembrar que a definição De liberdade De acordo com a Torá É a Rodesh Azelachem Diz os fornos Que a gente mencionou E depois a gente termina Quem controla o tempo E agora a gente responde A história que a gente falou A gente falou que na história Perguntaram pro Rav Olha Ele abriu mão Do Olam Abba dele Porque que ele ganhou em troca Arihut Yamim Uma vida mais longa ainda Mas ele perdeu O Olam Abba dele Disse O Rebbe Pra aqueles Hassidim Que fizeram a pergunta Se ele fez certo Ele fez mais do que certo Porque vida longa Vale mais Do que cem Desmerecer Hasbih Shalom Estar junto No Olam Abba Com o Bal Shemtof Por quê? Porque cada minuto De vida a mais Cada momento De vida a mais É uma eternidade E vai saber O quanto você vai conseguir fazer Então ele fez muito bem O Hassid De abrir mão De estar no Olam Abba Com o Bal Shemtof Pra ter Arihut Yamim Não só em tempos Quando a gente vai no hospital Fazer um exame de sangue Coisa de rotina A gente vê Você tem tantos dias Tantos anos Tantos meses Que verdadeiramente Possa ser Zaken E que a tecnologia Nos sirva E que nós Não venhamos a servir Ela Bezatashim Tantos meses Tantos meses Réu O que é isso?